Fala galera, tamo de volta, então vamos lá, né, continuar aqui no nosso antepenúltimo capítulo aqui do Resident Evil 5 cooperativo. E aí Felipe, beleza? Beleza, velho. Atenção agora pra não morrer, hein. É, mano, porque essa parte do navio aqui é muito chato, muito chato. Traiçoeira pra caralho. Muito. Então vamos lá. Já pega o maluco lá em cima já, pra gente poupar nosso tempo. Beleza. Não sei se é exatamente aqui... Não, não, ele vai aparecer agora. Ele vai aparecer quando o Maginity avistar a gente. É lá em cima, ó. Você tem que subir lá em cima, ó. Peraí. Onde os Maginitão aí, ó. Ele vai aparecer ali. Sai daqui, copia mal feita. Sai. Ah, granada. Pessoal, ele vai aparecer ali, ó. Aê, de boa. Matei o maluco aqui. Opa. Ai, viado. Opa, red shot. Chega aí. Tem mais... Não. Não, nunca não tem mais. Subi aqui. Deixa eu fazer munição aí. Você sobe lá já. Sobe lá já, ó. Aí avista o cara lá, já finaliza ele. Que eu finalizo com os caras aqui. Uhum. É que o jogo é louco. Vou deixar. Vou deixar. Cadê o cara mesmo? Ele tá lá. Tipo, é o cara que você tem que matar quando cai a gaiola em cima. É. Ele tá meio que escondido. Eu encontrei ele já. Matou? Matei. Beleza. Ele tá no canto direito aqui. Ai, sai daqui. Ah, mano. Essa parte é cheia de Juli, velho. É muito chato. Já deixei. Já zerou aí, já? Já, já. Só tô pra... Pô, os caras aqui. Tá. Tem emblema ali, mas, gente, eu nem vou pegar. Nem vou tentar pegar, não. Ah, vai. Morre não? Eita! Caralho! Morre não, velho? Não, esses aqui não demoram. Não demoram muito pra morrer. Vixi! Vixi! Aqui, ó, o chulapão, hein? Vamos fazer aquele esquema lá. Vamos lá. Mas, cuidado que tem a de Juli aí também, viu? Já matei, já. Ah, ela matou? Já matei. Eu fiz aquele esquema de colocar... O negócio pra matar os caras na hora. Beleza. É que aqui os caras demoraram muito pra morrer. Valeu. O negócio aqui... O negócio é maluco, velho. Legal, hein? Ah, meu Deus! Morra! Deixou balinha, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho espaço, velho. Também? Você tem três armas aí, cara? É, é. Claro. Vamos lá. Tem uma caixa aqui. Tomara que tenha dinheiro. Não, não tem munição. Vambora. Peguei a graninha. É, a gente não vai precisar voltar mais aqui de boa agora. Só vai precisar perto. Cara, eu matei um cara que tava bem aqui perto. Vamos lá. Tomara que não... Tomara que seja, né? Ele mesmo. O cara. Solta. Eita, nóis. Meu Deus do céu, viu? Esses dois gostam de ficar empurrando os bagulhos, né? Eita, porra! Caiu? Caiu! Acho que você não matou o cara não, hein, mano? Não, eu matei um lá. Mas eu não sei se era ele mesmo, que nem eu falei. Tipo, tinha um cara parado lá, eu matei. Nossa, que lag desgraçado. Aqui agora. É, eu também... Eu também... Eu tô sentindo também. Tipo, você tava pegando... Sai daí. Vai, que lag, velho. Caramba, vai. Mano, pior que eu tô sem... Vai, vai, vai lá, vai lá. Eu tô sem coisa, mano. Sem granada. Você tem uma granada flash aí? Tenho nada. Vai na tudo mesmo, aí, ó. Aí, morreu. Será? Morreu. Morreu. Beleza. Deixa eu matar esse vagabundo aqui. Colete. Isso. Bonito, bonito. Bonito demais. Pronto, já abriu o bagulho pra você, já. Vai lá. Beleza. Valeu. Eu não sei se eu fico brincando aqui. Vai vir uns... Uns ajúli agora. Aí, vamos ver se você... Se você dá conta de matar eles aí. Jogar paciência. Ah, sai. Ah, tá aí? Isso. Você não vai precisar da sua cabeça mesmo. Eu vou quebrar o seu pescoço aqui pra você não sofrer. Vamos lá. Subir aqui. Agora... Agora que vai começar a aparecer, tá? Já matei eles. Já? Já. Ué, então... Nossa. O jogo tomou legal aqui. Hã? Outro apareceu aqui. Matei os que apareceu. É, eu falei que ia aparecer mesmo. Porque... Deu uma ceninha aqui. Isso. Morreu. Beleza. Vou acionar. E agora vai abrir aí. Vai pegar, né? O... O... Container. A gaiola. Beleza. Tô te esperando aqui, já. Beleza. Opa, tá bugado. Desce. Oxi. Ah. Aqui não deixa você descer enquanto o negócio parar. Ah. Esqueci disso. Esqueci disso não, né? Porque eu nunca joguei com a Sheva. Eu nunca joguei... Cooperativo também. Então eu nem... Nem sei se vai... Desfogo aí. Tá, vamos lá. Vamos lá que essa partinha aqui é meio... É meio tensinha, né? Dizendo... Dizendo eu. Overpower. Overpower. Ha, ha, ha. Ah, over... Jogadinho, grande merda. Fui em cima de uma granada flash aqui. Vamos pegar os lápis. Aí não é nada, não. Pera aí, né? Eles atrapalham também. Ah, os lápis já estão aqui, já. Pera aí que estão chegando aí. Vamos parar de graça. Pera aí. Vamos fazer o nosso... É, um já morreu aqui, já. O outro também. Morreu? Morreu. Morreu nada. Agora morreu. É, agora tem que morrer mesmo. Vai lá, do outro lado. Agora, se não morreu... Ah, tira do maraca. Falando pra vocês, esses caras... Esses caras, sei lá, eles... Vai que é o pescoço dele. Tchau, filho. Você não precisa dele. Vai lá. Vai. Opa. Aí. Beleza. Agora vem os... Vai começar a vir os... Adjulis agora. Essa parte que eu não gosto, cara. Não gosto nem ferrando dessa parte. Só vim correndo. Aí, eu sabia que você ia falar aqui. Só vim correndo aqui. Eu senti o seu cheiro. Morreu já. Bom... Vou esperar o outro aparecer aqui pra mim abrir ali. Galera, isso aqui é opcional, tá? Se vocês quiserem pegar... Barras de ouro. Se você tá entrando aqui, vai ter uma Jule transformada. Olha aí. Ó. Nossa. Que isso? Lega mesmo. Guarda de ouro. Tipo, dei três tiros nele e não morreu. Morreu sim, né? Mas ele tava bugado, sabe? E aí. Uhum. Uhum. Olá, iá. Olá, iá. Viu? Esses cachorros aqui é muito foda. Antony, hein? Vambora. Vamos logo. Vambora. Vai, pare de Wesker. Vai logo, vai logo, meu filho. Isso. Parabarabara. Parabara. Que eu lembro que eu falei pra você lá. Uhum. Beleza. Então, granada. É, o último emblema tá aqui. Tá sim. Tá lá na sala de controle, se não me engano. Tá lá na... Na sala da Ixema. Uhum. Êêêê, ouço, ouço, ouço voz da Ixema. Também. É. Cara, eu tô tremendo de frio aqui, cara. Tá muito frio aqui. Oh, quebrei a caixa. Olha que da hora. Quebrei a caixa, sim. Aqui tem a John Breaker. Mas é uma arma muito... Dizendo, Felipe, é uma arma muito podre. Eu acho a arma muito podre, cara. Tipo, ela é forte no impacto. É, ela é boa pra pegar os caras de longe. É. Ela tem um impacto muito grande mesmo. Beleza. Emblema pego. Tem um monte de... Sonentrap. O quê? Sonentrap. É o nome da... É o nome da... Da flor aqui que extraiu o vírus progênitor. Ah, sim. Entra na porta, hein. Chamei você. Come on. Ai, ai, ai. Vixe. Vixe, meu Deus. Vixe. Vixe. Morre. Ai, viada. Peguei um tiro. Opa. Ficou sem a cabeça. Você também ficou. Quer ver? Quer ver tirar? Olha o cara tá atirando nessa cabeça, velho. Morre. Tem uma boa mira também, velho. Oi? Os caras tem uma boa mira também com uma AK, hein. É. Ai. O cara... Ah. Tira. Vai. Isso. Agora eu pego. Ficou sem a cabeça. Vamos lá. Esqueci. Eu devia estar com a PX4 aqui. A PX4 é bugado com... Com o Cree Wesker. Uhum. É. Pior que é. Deixou nenhum item ali. Os caras vão começar a aparecer agora. Eu ia fazer a mesma coisa que você vai fazer. Vamos, mano. Vamos, rapaziada. Ae. Vamos descer. Vamos descer. Desci. Calma. Ah. Corre. Corre. Isso. Hum. Oxi. O cara... O cara caiu sozinho. Ixi. A pessoa é uma do Vale aí, viu. Já matei ela aqui. Não. Ela não vai aparecer ainda. Não sei. Eu vou matar ela aqui, ó. Você tem granada flash aí? Ah, beleza. Tem, tem. Mas é só fazer isso aqui, ó. Quer ver? Porra. Aí, ó. Já era. Ele tá tacando uma granada flash. Tá resolvido. Ah, ele deixou uma granada flash ainda pra trás. Que beleza, hein. Drogo uma granada flash. Vamos lá. Vamos matar esse... 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 Esse pai dos chulapas de uma vez por todas. Pega aí, ó. Se você precisar aí. Eu vou pegar as granadas aqui. Beleza? Eu vou pegar essa erva aqui só pra não... Tá, beleza. Só pra não coisar. Vamos lá. Mano, não fica perto daquela porcaria, não. Porque você já sabe, né? Tô. Tô. Opa. Toma. Toma. Ah, moleque. Toma. Toma. Ah, caiu a buena. Ah, moleque. Caiu a buena dele. Tem que ganhar um pleno agora. Tá bom. Tchau. Massacre. Calma. Massacre. Ah, bota. O cara tá bêbado, mano. O cara tá bêbado. O cara fomeu, mano. Tipo, ele nem... Ele nem viu, mano. Ele nem viu os golpes. Pegar outro cartão aí. Vai lá. Eu me preparo aqui já. Beleza. Até que tá fácil. Até que tá fácil. Tô aqui já. Tem uma erva lá, mas... Deixa eu ver. Ah, não. Não tem espaço, não. Tem uma erva verde. O pessoal acho que vai estar falando. Pô, por que você não foi pegar a erva verde se você tá com a erva vermelha aí no seu inventário? Cara, eu não quero. Não quero, já era. Ah, não. Ah, não. Tá aqui, não. Não, não. Não. Isso. Ah, minha cara. Vagabunda. Sai. Não. Não corre, não. Não corre. Não corre. Eu vou pegar esses maluco. Ah, é. Beleza, então. Aqui, ó. Não, não. Não corre não, vagabunda. Não corre, vagabunda. Não. Merda. Pronto. Não, não. Não vai tirar de mazuca aqui, não. Não. Eu tiro na minha cara, viado. Ah, não. Cadê? Cadê? Ah, vai vir, então. Beleza, aqui, ó. Pra você, ó. Ué, da onde você saiu, filha? Cadê o outro grandalhão, ó? Ah, já matou, já. Tá faltando um, tá? Já. A música tá tocando ainda? Não, ele tinha caído. Eu matei um, mas o outro caiu aqui embaixo. Sei lá, o bugou o jogo e eles viram uma aranha. Pô, velho, é a segunda vez que eu levo uma bazucada na cara, velho. Agora o Wesker vai assistir uns X-vídeos. O Wesker é a vida louca, mano, esse raibazão dele aí. Aí, ó. Ó, moleque. Vamos ver o que o pessoal postou hoje no YouPorno. YouPorno? É YouPorno, mano. Galera, calma aí. Matei três, beleza. Mas sabe o que aconteceu? Eu dei restart no meu game, tá? Por isso que tá há pouco tempo e o dele tá mais. Eu dei restart no game só pra não... Eu fechei o game só pra parar com a lag. Então, por isso que tá assim. Mas é isso aí, galera. Beleza. Hã? Não, pode continuar. É isso aí. Não, mas é isso aí mesmo. É... Então é isso aí. A gente vai fazer um capítulo agora, já que restam mais dois. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês cliquem no gostei. Antes de tudo, você tem alguma coisa pra falar aí, Felipe? Quer ver? Mano, eu gostei da porrada ali, cara. Eu tô com o bagulho. Nossa, mano. Eu espero que você tenha sido assim com aqueles dois lá, mano. Muito épico, mano. Muito épico. É muita porrada. Você é muito... É muito foda, cara. Muita foda. Nossa. Não, mas é isso aí. Mas você não tem mais nada a falar? Não, não. A gente vai continuar a gameplay agora. A gente vai encerrar o capítulo por aqui, mas vai continuar mesmo, né? Foda-se. Beleza, então. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, vocês cliquem no gostei se vocês gostaram. Adicionem as favoritas. Vai ajudar muito na divulgação. E no próximo capítulo, então, a gente se encontra, pessoal. Até mais. Tchau. E no próximo capítulo.